Salve nação gremista, sejam todos bem-vindos ao canal Imortal e temos informação importante sobre Pedro Rocha e também vamos falar dos valores que o Grêmio vendeu Matheus Henrique e também Juan para Sassuolo vamos falar de Pedro Rocha, a gente está falando aqui no canal sobre a vinda deste jogador tem mais informação e pode ser em definitivo já te convido a fazer parte do canal Imortal, deixa teu like e te inscreve e também deixe a sua opinião sobre essas novas informações que vão aparecendo no nosso Grêmio, o nosso tricolor gaúcho gente, vamos então começar falando de Pedro Rocha, o Grêmio que queria o jogador o Grêmio se mostrou interessado, fez uma proposta, a gente sabe que o nosso co-irmão também o Inter fez uma proposta mas a informação aí de agora é do Vaguinha segundo informações vindas do Vaguinha, o Grêmio não vai trazer Pedro Rocha o nosso centroavante, o nosso atacante, que a gente pode falar assim, é outro nome segundo informações vindas do Vaguinha, o Grêmio já descartou a possibilidade de Pedro Rocha vir jogar no Grêmio novamente mas a gente sabe como é o futebol, a gente sabe como é o Romildo Bozan vocês lembram? Ele negou Rafinha pela idade e no outro dia o lateral direito estava desembarcando no Salgado Filho informação do Vaguinha, Pedro Rocha não vem mais para o Grêmio a gente sabe que o Spartak pediu 500 mil euros por um ano de empréstimo e talvez o Grêmio achou caro, sei lá, o Grêmio não se acertou a informação do Vaguinha, então o Grêmio não vai trazer Pedro Rocha pelo menos neste instante gente, vamos falar então dos valores que o Grêmio vai receber pela venda de Matheus Henrique e também de Juan Matheus Henrique vai ser vendido agora por 10 milhões de euros, ou seja, um pouco mais de 61 milhões de reais e na continuação do jogador por lá, talvez ele atingindo metas de jogos, assistência a gente não sabe ainda o que foi estipulado, o que foi colocado no contrato o Grêmio vai receber mais 3 milhões de euros, ou seja, o Grêmio vendeu Matheus Henrique por 13 milhões de euros vai dar um pouco mais de 70 milhões de reais, mas por enquanto o Grêmio vai receber líquido 61 milhões no decorrer, daqui a um, talvez dois anos, depende como for a meta que os caras botaram no contrato o Grêmio vai receber, o Grêmio tem direito a receber mais 3 milhões minha opinião, já estava na hora do Grêmio vendeu Matheus Henrique porque ele dava para ver que ele estava insatisfeito, ele não estava tendo educação com o treinador com algumas peças do Grêmio, como o Kahneman, ele já não estava dando o que a gente, torcedor do Grêmio estava esperando dele gente, valores de Juan vendido também para Sassuolo, a gente sabe que o Flamengo, o Renato o Renato não aproveitava o Juan aqui, foi para o Flamengo e também estava de olho na contratação do nosso zagueiro de 22 anos o Grêmio vendeu por 5 milhões de euros, não foi 8, não foi 9, como foi estipulado em alguns dias o Grêmio vendeu por 5, teve que diminuir, porque o Flamengo estava sim interessado na contratação do nosso zagueiro vale relembrar a gurizada, a multa do Juan para o futebol daqui do Brasil, futebol interno aqui do nosso futebol brasileiro é de 20 milhões de reais ou seja, é uma multa muito baixa o Flamengo vale e paga até a vista se o Grêmio quisesse o Flamengo vai lá e saca e pagava o Grêmio para o Flamengo, 20 milhões não é problema por isso o Grêmio se adiantou e foi vender de imediato já junto com o Matheus Henrique o Juan a diferença de Matheus Henrique e o Juan é que o Juan vai ficar até o final de 21 nisso o Grêmio foi muito esperto porque não adianta ganhar quase 100 milhões de reais em duas vendas e ter Rodrigues e Paulo Miranda como substituto de Cânime e Jeromel então o Grêmio foi esperto vai receber mais de 30 milhões de reais pelo nosso zagueiro e o jogador vai ficar até o final de 21 e depois ele vai ser feliz lá na Sassuol já Matheus Henrique ele vai embora quando acabar as Olimpíadas não tem mais não vai vestir mais as cores do Grêmio e acabou beleza nação? Matheus Henrique e também o Juan não fazem mais parte do grupo do Grêmio aliás o Juan vai ficar até o final de dezembro já te convida a fazer parte do Canal e Mortar mais uma vez se inscreve, deixa teu like e também deixa a sua opinião sobre essas informações que estão bombando o mercado da bola do Tricolor beleza? 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 beleza?